Oi, meu nome é Eduardo Mendes, o algoritmo de hoje é o QuickSort. Já deixa o seu like aí. O QuickSort é um algoritmo que a gente pode dizer que é um algoritmo de ordenação rápida, certo? Bem, ele utiliza a recursão para realizar a ordenação, assim como o MedSort, que a gente já viu no outro vídeo, e ele usa a mesma estratégia de dividir para conquistar. Ele vai tentar quebrar o problema grande, nos problemas menores, resolver esses problemas menores, para que, resolvendo esses problemas menores, ele consiga resolver o problema em como inteiro. O processo recursivo aqui vai escolher um dos elementos do nosso vetor aleatoriamente, e esse elemento vai ser chamado de pivô. O pivô vai ser um marco entre os elementos que são menores que ele e os elementos que são maiores do que ele. E isso é o que vai fazer realmente a ordenação nesse algoritmo. Vamos dizer assim, vamos dizer que tem esses três caras aqui, tá? Que tem um cara maior, um cara mediano e um cara menor. O pivô vai ser um cara que a gente vai escolher aleatoriamente, nesse caso aqui vai ser esse cara do meio, e aí a gente vai ver, comparar todos os elementos com esse cara. E tudo que for menor do que ele, a gente vai colocar à esquerda dele, e o que for maior do que ele, a gente vai colocar à direita dele. Então essa é a ideia desse algoritmo. Então, se a gente for pensar naquela estratégia, resolver o problema em três passos, a gente vai dizer que a gente vai pegar esse problema maior, que é o qual? Ordenar um vetor de números que está desordenado. E aí a gente vai, primeira coisa, fazer um particionamento. A gente vai particionar o vetor, isso é o nome que a gente vai utilizar, particionar para o algoritmo interno desse algoritmo. A gente vai particionar o vetor em duas partes, e a partir de um pivô, a gente vai colocar todos os menores à esquerda, e todos os maiores à direita. A gente vai fazer isso recursivamente, ordenando cada parte recursivamente, utilizando esse próprio algoritmo. Então a gente vai, primeiro, particionar o vetor original entre maiores e menores, vai saber quem é o pivô, e vai chamar de novo o algoritmo nas partes menores. E a gente vai continuar fazendo isso. À medida que o algoritmo avança, os subvetores vão sendo ordenados. E aí a recombinação desses vetores vai gerar um vetor inteiramente ordenado. Ok? Vamos falar um pouco mais aqui sobre esse particionamento e o pivô. Digamos que a gente tenha esse conjunto de valores em um vetor. Quem vai ser o pivô? A gente falou que vai escolher aleatoriamente, mas a gente pode escolher uma estratégia para isso. Nesse nosso caso, no algoritmo que a gente vai implementar aqui, a gente vai dizer que o pivô é a última posição desse nosso vetor desordenado. Ok? Então, o pivô, nesse caso aqui, vai ser o 4. E aí a gente vai, não necessariamente colocar o 4 no meio do vetor, porque a gente não sabe quantos elementos são maiores e menores do que ele. Mas aqui é só uma demonstração didática, ok? Do que vai acontecer. E aí a gente vai pegar tudo que está menor do que ele colocar à esquerda e à direita. A gente vai pegar elemento por elemento. Vamos ver. Vamos pegar o 2. O 2 é o quê? Ele é menor que o 4, então vai para a esquerda. O 9 é maior, vai para a direita. O 7 é maior, vai para a direita. O 1 é menor, vai para a esquerda. O 3 também é menor, vai para a esquerda. O 5 e o 8, que são maiores, eles vão para a direita. E aí, nesse caso, a gente já sabe que esse pivô, teoricamente, está na posição correta dele já. No final da ordenação, ele vai sempre aparecer nesse local aí. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse resultado aí e vai repetir esse mesmo algoritmo no vetor 2, 1, 3 e no vetor 9, 7, 5, 8. Então a gente vai repetir e vai rechamar nas metades. E assim por diante, porque a gente vai criar novas metades ali. Nesse vetor 2, 1 e 3, a gente vai criar uma nova metade. Lá no 9, 7, 5, 8 também é a mesma coisa. Até não tem mais como criar metades. E aí, a recursão para e a gente vai ter a ordenação dos elementos recursivamente. Então aqui no 2, 1 e 3, quem vai ser o pivô? Vai ser o 3. Então a gente vai colocar o 2 à esquerda e o 1 também à esquerda. Sobrou mais um pouco agora. A esquerda dele, a gente vai pegar o 2 e 1. Quem será o pivô? Vai ser o 1. O 2 agora vai para a direita e... Tá pronto. Sobrou só a metade. Vai ter o 2. E aí, quem será o pivô? Ele mesmo, não tem mais o que ordenar. Acabou-se. Então esses elementos agora, você já vê que já estão todos ordenados. E assim funciona. A gente vai ver lá que na primeira chamada, a gente vai recuperar o primeiro pivô. E aí vai chamar o quicksort à esquerda e à direita. Então, primeiro a gente vai fazer todos à esquerda, para depois fazer o todos à direita. A gente não vai perceber muito isso não, mas vai ser assim que vai funcionar. Então lá na direita vai fazer a mesma coisa. Quem é o pivô? É o 8. Então lá vai o 8. O 9 é o quê? Maior. Direita. O 7 é o quê? Menor. Esquerda. O 5. Menor. Esquerda. E agora, o 8 é na posição correta. Vamos pegar só agora o que sobrou à esquerda. 7 e o 5. Quem é o pivô? O 5. O 7 agora é o quê? A direita. E aí, você vai ver que já está quase ordenado. A gente vai chamar recursivamente aqui. Vai ter que chamar. Acabou-se o 7. A direita agora, ele vai ver se ele tem alguma coisa. Que é o 9. E aí, vai estar todo bonitinho, ordenado o nosso vetor. Ok? Bem, como é que é essa mecânica realmente traduzida em um algoritmo? A gente vai ver que a gente vai precisar de um algoritmo principal e de um algoritmo secundário, como a gente já falou lá no começo. O algoritmo principal, ele vai realizar as chamadas ao algoritmo secundário, que vai ser o nosso particionar. E faz a recursão nas subpartes do vetor. E aí, o secundário, ele faz justamente essa ideia de particionamento. Ele vai parcionar o vetor a partir de um pivô e retornar o próprio pivô. Porque o particionar, ele já organiza a primeira parte, a primeira chamada inteira. E aí, ele retorna o pivô e vai chamar o quicksort na metade à esquerda dele e na metade à direita do pivô. Por isso que a gente precisa desse valor do pivô. Bem, o particionar, que é o algoritmo secundário, é um laço com duas variáveis de controle. A gente vai ter uma variável i para controlar a posição dos valores menores que o pivô. Então, o i vai terminar dizendo quem é a posição do último elemento menor que o pivô. E a gente vai ter uma variável j que vai controlar o laço. Essa variável vai servir para pegar cada elemento que a gente precisa comparar com o pivô. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai incrementar essa variável i e a gente vai trocar o valor que está na posição i pelo valor que está na posição j. Vamos ver um pequeno exemplo disso para ficar um pouco mais claro. Vamos colocar essa situação aqui, onde o algoritmo já avançou, o j já está no 3 e o i está no 0. Porque o i controla a posição do último elemento que é menor do que o pivô. Nesse caso aqui, o j está no 1, mas o último elemento que ele encontrou menor que o pivô foi o 2 na posição 0. Aí, ele vai perguntar, bem, esse elemento que está na posição j é menor que o pivô? Sim, é menor que o pivô. Então, a gente vai incrementar essa variável i. Ela vai passar para 1. E aí, vai ser a posição do próximo elemento menor. E por isso, a gente vai trocar o valor que está na posição j pelo que está na posição i. Daí, o 1 vai para essa posição aqui e o 9 vem para cá. Dessa forma, esse elemento que ele acabou de encontrar, que é menor que o pivô, vai para a próxima posição dos menores. Então, está aqui a nossa troca. Está tudo ok. Bem, lá no final, a variável i vai guardar o valor da última posição de um elemento menor que o pivô. E por isso, o pivô que está lá no fim, por isso que a gente está utilizando esse elemento como o último, a gente vai pegar esse valor que está lá no fim, que é o pivô, e jogar ele na posição i mais 1. Porque o i está apontando para o último elemento menor que ele. Então, a gente vai trocar a posição do primeiro elemento, que é maior que o pivô, e vai fazer essa jogada. Então, o que a gente vai fazer aqui? O i é o 2. O i é a posição 2, que é esse valor 3 aqui. O j está na posição 6. E a gente vai trocar 8 pelo i mais 1. Que, no caso, o i mais 1 é esse valor do 9. Então, aqui nesse caso, a gente precisa jogar o 4 nessa posição aqui. Porque o último elemento que era menor que ele era o 3. Posição 2. Então, a gente vai trocar o 4 pelo 9. E aí, vai estar a primeira chamada do parcionar. Vai retornar o 4. E aí, a gente vai poder chamar o click sort nas outras duas metades. Bem, vamos ver isso aqui passo a passo, tá? Vamos fazer do começo. A variável i sempre vai começar com o valor menos 1, que é a posição inicial do nosso vetor. Certo? Então, aqui vai ser menos 1 mesmo, porque é a primeira chamada. A gente vai ter uma variável fim, para a gente saber quem é o vetor. E a gente vai ter as duas variáveis i e j, que no caso aqui vai ser i igual a menos 1 no começo, e j igual a 0. O j é usado para controlar as comparações. E o i vai guardar as posições menores que o 4. Então, vamos começar aqui. Primeira comparação. O valor que está em j, o 2, é menor que o pivô? É. Então, a gente vai pegar e incrementar o i. O i vai para 0. E a gente vai trocar quem está no i pelo j. Nesse caso, não troca nada, porque i e j são iguais. Vamos passar para o próximo passo do laço. O j incrementa para 1. A gente vai comparar. Bem, quem está na posição j é menor que o pivô? Não. Então, não faz nada. Incrementa o laço. j igual a 2. Quem está no j é menor que o pivô? Não. Não faz nada. Agora, a gente chegou na situação em que tem o menor. Quem está na posição do j é menor que o pivô? 1 é menor que 4? Sim. Então, o que a gente faz? A gente incrementa o i. O i estava lá no último elemento que era menor que o 4 encontrado. Ele vai incrementar para 1. E a gente vai trocar quem está na posição j pela posição i. Então, a gente vai fazer essa troca. O i vai trocar pelo 9. Pronto. Próximo passo do laço. j igual a 4. E aí, a gente vai ver. Bem, quem está na posição j é menor que o pivô? É. Incrementa o i. Troca o i pelo j. Vamos incrementar de novo o j. 5. 5 é menor que 4? Não faz nada. Então, incrementa o laço. j igual a 6. j é menor que o pivô? Não. 8 não é menor que o 4. Então, não faz nada. E aí, até a posição i, todos os valores são menores que o pivô. Porque o i sempre guarda a última posição dos elementos menores que o pivô. Ou seja, tudo que é maior que i é maior que o pivô. O que é que eu preciso fazer, então? O que é que eu preciso fazer, então? Colocar o 4 na posição correta. Que é na posição i mais 1. É logo depois do último elemento menor que ele. Eduardo, agora vai ficar desordenado isso aqui. Não tem problema. A gente vai rechamar o quicksort nas metades e vai resolver tudo. Então, a gente vai trocar quem está na posição i mais 1, que é o 9, pelo pivô. Troca. E aí, pronto. A gente já tem o nosso pivô agora na posição correta dele. A gente vai perceber isso no final. Ao final do particionar, o pivô da vez já está na sua posição final correta. Ele é retornado para o algoritmo principal, a fim de que se possa realizar o quicksort nas outras duas metades. Quais são elas? 2, 1 e 3, 7, 5, 8, 9. Cada metade tem um de seus limites identificados pelo pivô. Como assim? A posição final desse vetor aqui é o pivô menos 1. E a posição inicial desse vetor aqui é o pivô mais 1. Então, vamos dar uma olhada agora no código. A função principal vai ser isso aqui. A gente vai chamar o quicksort passando o vetor, passando o que é o início e o fim. Mas, Eduardo, eu não já sei o que é o início e o fim de um vetor? Eu sei. Mas quando a gente for chamar internamente e recursivamente, a gente não vai saber. Então, a gente precisa passar desde o começo para poder ter uma recursão correta. Então, a gente tem o primeiro if aqui para saber se é possível fazer essa chamada de quicksort. e é possível fazer ainda a recursão, por isso que a gente bota logo aqui, início menor que fim. Isso é o que vai controlar a recursão. Quando o início não for mais menor que o fim, então não tem mais como fazer a recursão. Então, a gente começa aqui. Chama o particionar, recupera o pivô. O particionar passa no vetor, o início e o fim. E aí, depois chama o quicksort nos vetores que são marcados pelo início, pelo pivô menos 1 e o outro pivô mais 1 e fim. Que foi o que a gente acabou de falar ali atrás no slide. Como é que é esse particionar aqui internamente? Então, o particionar agora é isso aqui. Ele tem o vetor, o início e o fim. Então, o que a gente vai fazer? O i é sempre a posição menos 1 do início. Então, está aqui. Início menos 1. Agora, no laço, o j vai controlar o laço. Então, ele vai do início até o fim do vetor. E a gente vai fazer o que a gente falou atrás. A gente vai comparar se quem está na posição j é menor ou igual que o fim. E aí, se for menor ou igual que o fim, a gente incrementa o i e vai guardar sempre a última posição em que a gente encontra um valor menor que o pivô. E a gente vai fazer as trocas aqui. V, I, V, J, recebe V, J, V, I. Isso aqui que é feito essa troca aqui facilmente. E aí, no final, o que é que eu vou fazer? Executou o laço inteiro. Vou trocar quem está na posição i mais 1. É onde eu vou conseguir colocar o pivô na posição certa. E trocar pelo pivô que está lá no fim. E aí, eu vou retornar quem? A posição do pivô, que é i mais 1. Acabou. Isso é só isso. Com que sorte. Então, aqui, nesse cenário, a gente está no final da primeira chamada do particionário. O i está igual a 2, o J está igual a 6. O pivô já está na posição correta dele. E aí, a gente retorna o pivô. Por quê? Agora, a gente vai poder chamar o quicksort, como a gente viu lá no algoritmo principal, na metade à esquerda do pivô e na metade à direita do pivô. Então, concluindo, o quicksort. A gente particiona o vetor ao redor de um elemento pivô. A gente coloca todos os menores à direita do pivô e os maiores à esquerda dele. E, em seguida, a gente chama recursivamente o quicksort nas partições, nas duas partições que a gente fez. As partições aqui são os vetores que sobraram. Ao final de cada particionamento, a gente conquista a ordenação de cada pivô da vez. Ou seja, a ordenação acontece a cada divisão do vetor em partes menores. O melhor caso aqui é O de N log de N e o pior caso é O de N2. Quando é que acontece cada um? Bem, o melhor caso acontece quando o pivô é, em geral, o valor mediano dentro do vetor. Desta forma, as partições geradas, em geral, possuem um tamanho proporcional, ocasionando em um número menor de chamadas recursivas. Cada pivotamento, cada particionamento, tem um custo O de N e a divisão de árvore, O log de N. Logo, o custo total seria O de N log de N. O pior caso aqui, na implementação apresentada, acontece quando o pivô é o maior elemento do vetor. E aí, cada pivotamento ainda tem um custo O de N, mas seria um gerado N menos 1 partições, devido ao pivô ser o maior elemento, ou seja, O de N. Assim, o custo seria O de N por O de N, que daria O de N2. O algoritmo de hoje foi o QSort, e deixe seu like aí, hein? Até o próximo algoritmo!